Não poderia deixar de ser, mas os dois times se uniram para prestar homenagem ao maior craque da TV brasileira, a nossa homenagem de Fulminense de Corinthians ao genial Silvio Santos, nascido em 1930 e falecido na madrugada deste sábado aos 93 anos. Costumo brincar, né? A água em Xerém é diferente. Olha o lançamento... Mas leva a jogada até o final mesmo porque ele estava em vantagem física, ele estava à frente, né? Ao invés de finalizar a jogada. Olha o Tales Magno com muito apetite, com muita vontade. Passa o pé sobre a... Já se deslocou na ponta para receber de volta. Aí o Tales, combatido pelo Ignacio, vai se organizando a partir do campo de defesa. E o Tales, com liberdade para partir. Fora, o Renato Augusto está fora. Vai pensar o jogo. E o Tales Magno dando carrinho, né? Para evitar a saída do Ignacio. Muito para acompanhar os atacantes. Aí o Tales de novo, ficou com a sobra, acelerou para cima na marcação. Toma o bote por baixo. Protegeu. Insistindo ali o Tales... Cauã para o Isaac. Domina girando. André Ramalho no meio do caminho. Belo toque do Tales Magno. Que acelera o jogo quando ele consegue o contra-ataque. Buscando essa aceleração. Recebeu, dominou. Ainda Tales Magno foi... Mas é o Tales Magno, ó. É o cara que está criando dor de cabeça bem ali. Agarrou. Tales Magno. Já pisou na área. Está difícil. Dois contra ele. Gira. Olha o Mateuzinho. Para o cruzamento. Tales de cabeça. Fábio. Não passou pela defesa, não. Tirou bem o Félix Torres. E logo depois... Bate para lá, bate para cá. Ninguém quer ficar com... Corinthians reta final do primeiro tempo. Aí o lançamento para o Tales. Dominou e escorou. Zero aqui no Maracanã. Bem roubada de bola. Tales Magno para Garro. Fim de primeiro tempo. Zero a zero. Fim de primeiro tempo.